E rapaz, tá piscando, tá gravando, vou falar pra vocês Tamo aí ó, num rolêzão, é um rolê, já fiz, gravei o rolê de natal pra vocês Gravei aqui ó, o que eu pus na voz do seu filme aqui E falar pra vocês, tamo com o chevetão, portando aí ó Eu ia abastecer no vídeo, mas vou andar na reserva agora É, porque tem um postão, é barato, mas tá fechado essas horas Amanhã eu abasteci, é Sem chegar até lá Então rapaz, quero falar pra vocês os planos pra esse ano novo, tudo É, o que tá chegando, não é especial de ano novo Vou tentar fazer um outro especial pra vocês Então, tem que falar, esse ano foi um ano muito bom Pra mim de projeto eu evoluí bastante É, evoluí muita coisa na minha vida aí também Falar pra vocês, quero conversar Lógico, deu umas paradas meio esquisitas aí, tudo No canal, dei umas paradas assim Mas Rapaz, nada que parei assim Foi por causa de conteúdo Sempre gostei, sempre gostei de fazer conteúdo aí pra vocês E vamos continuar sempre fazendo conteúdo aí E, ó, bora rapaz Tem um áudio aqui, ó Então É, bora descer e mostrar pra vocês Essa cidade iluminada como que tá E falando sobre esse projeto Chevetão Eu falei que queria que fosse turbo Mas esse ano 2024, acho que vai deixar pra deixar turbão, rapaz É, vamos tentar aí Ou pelo menos pôr uma FuelTech, umas coisas nele aí Estamos trajados de FuelTech hoje também Mas olha aqui Que cidade bonita que ficou, hein É Manda um abraço pra todos os seguidores aí Ó Entrou a marcha sem brenhagem, ó Chevetão tá liso É Nunca mais entra É Vai que bonito Tá cidade Lógico que tem a faixa preta aqui, ó Mas tá bonito demais, né Quer chamar no corte Já Ah, tem 3-step Tem Tudo aí, rapaz É um carro top demais Ó Chama É Tamo aí com o Chevetão, rapaz Causando aí, ó Ele é um Chevetão 1.6 S Ó Palio e Kennedy Tem central multimídia Tem Muita coisa boa Pra vir É Aerofólis Ah, mas tem aerofólis pra palio e Kennedy Normal? Tem Nós mesmo fabrico É Falar pra vocês, ó É Então É Vai ter muita coisa pra ela O Gol Vai ter Vai ter se filmado no G5 também Então, rapaz É muita coisa boa aí Que tem que gravar pra vocês Beleza? Então É Ó Ó, a rua tá de boa hoje Tá mais movimentada a igreja e tal No Natal, né? Então É É Aparatinha Aparatinha Tem que passar na vistoria Tô fazendo a ligação elétrica dela Vai ter rolê? Vai Mas tá precisando muito dos acertos Até no motor Toda que a bateria dela aqui rodando, ó Pra carregar, viu? Então, ó Então Vocês vai ver Vamos conquistar aí Muita coisa boa E Segue lá no Instagram Aí, ó E vai seguindo aí no Instagram Aí na rede social Aí, ó O chevetão Puro som Então Então O carinho de skate Parece pro skate ali É É foda, api É Então O que eu quero fazer Eu quero Trazer tudo esse tipo de conteúdo pra vocês Novo Tô com a GoPro Tô com as coisas Então O chevetão regulado Então tem que agradecer muito a Deus Esse É um Sei lá Um vídeo de agradecimento As coisas boas aí, ó Tem que agradecer É É muito bom, rapaz Muita coisa que acontece aí Você aprende também E tal Ó E agora Nove e Dezenove E tem muito projeto aí Visual pro cheveto Também Tudo tem que fazer Tem somzinho pra vir Vou começar a lançar o vídeo Agora em 2024 pra vocês É Sobre o som Tudo Aí fala Aí os carros Fica quatro carros na sua casa É Cabe só três E Um fica lá em casa Aí os seis ficam lá em casa O Gol A Paraty E a Palio E o cheveto fica perto agora Fica lá na casa Do vizinho Um salve aí Se você tiver vendo É Tá ficando o cheveto Muito mais perto de mim Tô saindo muito mais com ele Então Precisamos aí Agora tá reguladão O ano que vem tem que dar um tapa Na Sistema de refrigeração dele Que tá vazando Um pouco Tão andando aí Moendo né Mas Tá aqui uma cola por cima Mas tem que melhorar nisso aí Ó A cidade Tem lugar assim A terra tá movimentada Mas Tá paradinho É Vamos ver quanto tá o álcool aqui Tô precisando passei ele Antes de eu ir Boa Eu não passei Se não Três Ó É Tava três e nove Aqui tá três e dezen Dezenove não Tá três e Quarenta e nove Chegou um posto ABC aí Tá moendo de ganhar aí Por causa disso Sabe Incentiva Ó Espero que a gravação esteja ficando boa Então Projeto futuro Tamo aí Chevetão No pique É Turbão Quero fazer ele Apalho Vai tá certinho Aí bem dizer Pronto o projeto Vou gravar muito rolê de som Tá com som Tá com tudo Golzinho Nunca para projeto Tem isso o filme Tudo É Vai lá no que som também Se você quiser falando nisso Fazer isso em isso o filme Vai aparecer agora pra vocês E Segue nós E prepara esses carros aqui Sou eu hein Eu não vi Quando tá o álcool ali Se tivesse um preço Embão Mas tamo rodando Teixeca na reserva Num cabano comigo na rua Tá bom demais Vamos ver se não consegue Algum player 2 Vem E aí Gita aqui Da sei lá Não Tá com Né Ó Certinho o chivetão É um chivete muito gostoso Quem fala que não anda Porque anda na base Bem assim, original Quem fala, comentou que não anda É que ele não preparou nunca o carro dele Fechou? Então É porque não sabe, rapaz É Pensei que o posto tava aberto ali Tem que voltar agora Então rapaz Tô fazendo um rolê diferente também E agradecer a todos vocês Ó, vamos ver se deu um balão aqui na rua Nem ninguém mesmo Era porque eu ia entrar no posto Mas tinha um carinha ali E acabaram não dando o que fazer Então ó, esperem O vaso que está surgindo E ó, e sobre Quantos minutos tá? É Tá nove Tem muito carro assim Eu quero gravar mais summer car Que é jogo aí top Tem que gravar muita coisa pra vocês Fechou? E como que a bateria tá aí Tá abaixando agora Ó, mas tá gravando bastante, rapaz Então Acompanha nós aí Que vai ser bom, hein Ó, vou dar uma puxadinha pra fechar esse vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Um tatá aqui, hein Beleza? Então vou gravar muita coisa pra vocês Quero entrar no canal com um mundo novo aí Vocês vão ver Beleza? Então ó Sente esse farol Não liga não E Espero que vocês tenham curtido e gostado E vai acompanhando o canal Basoc, hein Tá quase dez horas já E nós ainda não rolê Nem foi pra Farrear ainda Beleza? Então Basoc Race Pode sonhar Você pode fazer Segura nóis 2024 vai vir pesado, hein Isso aqui foi um rolezão de cheveto Contando O que é a ideia pro ano que vem É Não dá pra contar muito Porque eu tô criando a ideia também Mas Ó Vou dar um corte pra vocês Que aqui tá de boa Ó Ó Chama Chama Até na próxima aí Fui Tchau 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 Tchau